Eu vivo sozinho e apaixonado Não tenho ninguém aqui do meu lado Meu cachorro Vênus foi roubado Fiquei um pouco Preocupado Vou me entorpecer Bebendo vinho Eu sigo só Primeiro caminho Vou me entorpecer Bebendo vinho Eu sigo só Pro meu caminho Chove pra caramba Aqui no rio Penso no sul Aquele frio A TV diz que vai fazer só Não sei se é bom Vou me entorpecer Bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho Vou me entorpecer Bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho A rádio toca um velho Rock'n'roll A rádio toca um velho Rock'n'roll Nada satisfaz Nessa hora Se é assim Eu vou me entorpecer Bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho Vou me entorpecer Bebendo vinho Vou me entorpecer Bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho Vou me entorpecer Bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho Eu sigo só No meu caminho Eu sigo só